Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos ao vídeo de hoje? Pessoal, vou falar hoje sobre o concurso nacional unificado, algumas coisas que nós já temos aqui que vão te ajudar, que vão te orientar no sentido de aproveitar ao máximo esse grande sertane nacional que nós teremos em breve, você já vai ver e que pode te alavancar a carreira, pode trazer o sucesso profissional tão esperado que você alcança para a sua vida, tá bom? Então fique até o final, acho que você vai gostar. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público, também para a OAB e para o Enem. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todos os meus produtos, eu chamo portfólio, tudo que eu fiz, eu já escrevi livros, eu tenho um curso específico, está tudo aqui embaixo. Um dos livros é esse aqui, ele está tudo aqui definido. Na descrição aqui tem os links para você verificar. Também tem um material especialmente feito pelo Grand Cursos para você aproveitar ao máximo. Esse material do Grand Cursos é totalmente grátis, então vai lá, fique à vontade, pegue e aproveite bastante esse conteúdo e olha, estude, 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 porque as coisas estão se encaminhando, entrando de concurso público. Muito bem, dê like, comente. Isso é essencial, é essencial? Já deixe seu like, já deixe seu comentário. A gente vai dialogando aqui e essa nossa comunidade é bacana, é que um vai ajudando o outro e assim nós estamos caminhando. Também, me propague nas suas redes sociais, se puder, seja membro do canal também, associe-se a nós e tudo mais, inscreva-se no canal, tudo que é possível fazer. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, concurso nacional unificado na área, sim, 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 Salamim. Primeiro vou trazer para você a confirmação mesmo, porque saiu no diário oficial a publicação do concurso nacional unificado, houve a publicação do extrato. O extrato é a síntese do contrato onde se confirmou a Sesgran Rio como banca. Então, vou dar uma lidinha aqui para você perceber essa notícia. Concurso nacional unificado publica extrato, Sesgran Rio confirmada. Então, tudo é processo nessa vida, né, gente? Nada nasce pronto. Então, no caso aqui, primeiro escolha da banca, daí o segundo passo, como é agora, publicação do diário oficial confirmando para realmente, viu, gente? Dando publicidade ao ato, que é esse momento aqui que eu vou contar para você. A publicação do concurso nacional unificado saiu no diário oficial agora, segunda-feira, dia 4 do 12, edital deve sair em Bahia. O diário oficial da União trouxe nessa segunda-feira o extrato de contrato do concurso nacional unificado oficializando a Sesgran Rio como banca organizadora do Sertame. Assim, a publicação do edital torna-se iminente. O CN1, o concurso nacional unificado, tem por objetivo ofertar 6.640 vagas em mais de 20 órgãos. Os salários iniciais chegam, os máximos, chegam a 23 mil reais. Então, já é oficial, já é oficial. A banca já está aí. Agora, o segundo detalhe que eu quero trazer para você aqui, ó. Tudo bem, o que de certo nós temos é que a banca já foi homologada. Ufa, está bacana. Mas, quais seriam as cidades onde, no futuro, teríamos as provas do concurso nacional unificado? Olha aqui, saiu aqui uma notícia muito legal no Correio Brasiliense, que é o seguinte, ó. O concurso nacional unificado, governo divulga cidades de aplicação das provas. As cidades foram distribuídas da seguinte maneira. Então, saiu lá. 39 municípios na região norte do Brasil, 54 municípios na região nordeste, 20 municípios na região centro-oeste, 44 na sudeste, na região sudeste e 23 na região sul. O Ministério da Gestão e Inovação divulgou, então, no dia 30 do 11, já tem um tempinho, a lista das 180 cidades onde serão aplicadas as provas do concurso nacional unificado. Essa listagem está lá, quero crer, no site do Ministério, né? E os municípios que foram escolhidos, de acordo com a densidade populacional, o raio de influência micro-regional e a facilidade do acesso. De acordo com o Ministério, foram selecionadas cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE. As cidades foram distribuídas da seguinte maneira, então, como eu já falei, 39 municípios da região norte, 54 no nordeste, 20 na região centro-oeste, 44 no sudeste e 23 na região sul. No Distrito Federal, as provas serão aplicadas apenas em Brasília. Em Brasília, a ideia da pasta é deixar o certame nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio, que é aplicado simultaneamente em todo o país. O exame será dividido em duas partes. A primeira, com provas objetivas de matriz comum a todos os candidatos, e a segunda, de provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. Vamos lá, vamos lá. Sesgran Rio já está na área, então, Sesgran Rio confirmada. Confirmado já os lugares, as cidades, melhor dizendo, onde nós teremos prova, onde nós teremos prova. E o que mais? O que temos aqui? O edital do concurso está previsto agora, a previsão do edital do concurso. Olha que interessante, gente. É neste mês já o edital, a previsão do edital, evidentemente. Está previsto para o dia 22 de dezembro. O Ministério, que está responsável pela organização do processo, também já revelou o cronograma para as outras etapas. Então, o que nós já temos? Banca, show, inclusive já foi publicado sobre a banca, o extrato, você viu aqui. Dois, as cidades onde nós teremos as provas, que são regiões do Brasil, que são bem espalhadas e qualquer coisa é só acessar o site do Ministério da Gestão, que tem um site específico só sobre esse concurso também, para ver as cidades da prova, não os locais de prova, cidades de prova. E o cronograma, que já foi divulgado pelo Ministério, é que ali cerca da previsão, que nós entramos na previsão, no planejamento, no dia 22 de dezembro, agora, nós já teríamos o edital do concurso. Olha como a coisa está acelerada. O Ministério também, que está responsável pela organização do processo, revelou as demais datas. Olha aqui, provas seriam até março de 2024. Resultado final da etapa unificada, até maio de 2024. O curso de formação, quando cabem, em alguns casos aqui, vai ter que fazer curso de formação, até julho de 2024. E aí, a posse dos novos servidores, até agosto de 2024. Até agosto de 2024. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Agora, nós temos essas novidades por enquanto. Acho que as possibilidades da gente, de quem tem interesse nesse concurso público, fazer, prestá-los e se dar bem, são grandes, desde que você esteja estudando antecipadamente. Então, bancas, cidades e as datas previstas do que vai acontecer, já temos. Para quem não acreditava, está aí. É, a gente sempre fica com o pé atrás, porque é uma novidade, o concurso nacional unificado, mas torço para que dê certo, torço para que dê certo. Vamos aguardar. Valeu, gente. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.